Quando os dias eram grandes E era o tempo da cereja Atalhávamos caminho Pelas traseiras da igreja Desafios de rapaz Eram para levar a sério Não valia olhar para trás Ao passar no cemitério Dava para ler na pedra Os nomes dos falecidos E os panos gíricos finais E epitáfios batidos Aqui já há José dos Santos Não se lia bem a data Os és dos Santos foram tantos Para que toda esta bravata Mais um Santos é ninguém Já escondrá sua vontade Há de ter deixado alguém Que deixou de ter saudade Aqui já há José dos Santos E outras iséquias bonitas Pois ées ancião de ser tantos Que este nunca tem visita lá Aqui já há José dos Santos E outras iséquias bonitas E outras iséquias bonitas Os és dos Santos foram tantos Que este nunca tem visita lá 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 Obrigado.